E um dia ele virou bem e falou assim, quando a gente fez as fases, ele falou, amor, não dá pra brigar com gente engraçada, tem pouco no mundo. E aí um certo dia, ele falou, a gente não vai, a gente não vai falar. Ele falou? E aí ele me mandou uma mensagem, ele falou, a gente se encontrou assim, tipo, no aeroporto, eu meio que virei a cara, ele falou, você vai virar a cara pra mim? Eu falei, isso, a gente tem que conversar. Ele falou, mas você conversa, ele é muito engraçado, ele falou assim, conversar no amor, já foi, vamos amanhã. Não querendo, vamos conversar, vamos amanhã, tomar um corre. Vamos do chileblom, vamos do chileblom. Exatamente, eu não queria falar o nome do restaurante. Ele falou, amanhã, chileblom, eu pago, amor, vamos tomar um corre? Só que eu tinha aquela mágoa. Claro, mágoa dentro de você. Eu tinha aquela dor, eu falei, não, eu não posso esquecer essa dor. Eu não posso esquecer essa dor, eu não posso. Ele falou, então tá, vem aqui. Aí foi maravilhoso. Porque ele foi pra casa dele, conversar com ele, e ele tinha um apartamento maravilhoso que eu não tinha, eu não tinha conhecido ainda. Eu tava louca pra conhecer, porque eu tinha acompanhado toda a culpa do apartamento. E aí eu cheguei lá, eu falei, gente, eu fiquei tão nervosa, sabe que a mão, a mão tremia. Parece relação de amor, de um casal, porque é. É. E a saudade que eu tinha, ouvindo aquelas coisas dele, aquelas coisas engraçadas. Ai, gente. Que era uma hora que eu restringi ele no coisa, porque eu não queria ver aqueles vídeos. Pra não sofrer, né? Que sofrer de saudade. E aí eu cheguei lá na casa dele. Ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Ele marcou, ele marcou comigo os sete. Aí ele marcou com o Tales. E com um bonde de médico. O Tales ia fazer um... Um jantar. Um jantarzinho, um petit comité com os médicos. Às nove da noite. Por que ele pensou? Isso tá merda? Vai acabar logo a conversa. Vai chegar uma galera aí. Aí eu cheguei, meu coração batendo, assim. Eu fiz um negócio antes de PNL com o cara. Pra saber como falar. O que é isso, PNL? Programação Neurolinguística. Sim. Ela foi preparada. Ela foi preparada. Gente, foi uma coisa muito séria pra mim. Claro, você tá certinho. Ele era muito meu amigo. E quando é algo que mexe tanto com a gente, às vezes a gente não consegue expressar com palavras o que a gente quer, o que a gente sente, né? É. Então, eu não sei se tem a ver com isso. E quando tem trabalho envolvido, quando você briga por uma coisa pessoal, é mais fácil no sentido de que você fala. Mas quando tem trabalho envolvido, você tem que pegar todas as fofocas, falar de você e desmentir. Tudo que aquelas pessoas que estão cagando com a amizade de vocês, se liguem. Puta de um trabalho, né? Se liguem. Todo mundo que não tem nada, não se importa com aquela amizade, falou. Você tem que desmentir um monte de coisa. Aí eu cheguei lá e ele abriu a porta e falei, amor, deixa eu te falar uma coisa rápida. Eu tô fazendo uma obra no meu apartamento. Eu queria dar uma olhada no seu primeiro, tá? Pra saber, quero dar um olhar pra ver que é bonito, o que eu posso, assim, copiar. Porque caso dê merda, eu já vi o apartamento. É, tá. Boa. Você mandou bem. Ele morreu de rir. Falou, não, 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 não. A gente não vai brigar, mas não. Eu falei, vamos mesmo, até uma foto que eu postei outro dia no aniversário dele, agora, na morte. Não, aniversário dele mesmo. Que era eu e ele escrito Café. Que quando a gente acabou, ele era tão, gostava tanto de postar. Sim. Quando a gente fez as pazes, ele falou, vamos postar agora. Eu falei, calma, Paula. Ele, agora! Fez uma foto. Aí eu cheguei, a gente lavou todas as... É muito importante, gente. Muito. Lavamos todas. Eu pedi desculpa, ele pedi desculpa. A gente se tocou de como a gente foi contaminado por pessoas que não se importavam com a gente. E aí a gente pedi desculpa, eu pedi desculpa e foi chegando os médicos. E ele queria continuar. E eu falei, amor, marcou com o médico. Ele, eu marquei porque vai que dá um monte de médico aqui pra eu te expulsar. Não, não. Amor, fomos parar no quarto dele, na cama. Meu Deus, que maravilhoso. E o Paulo tem uma coisa muito legal que eu tenho também. Se eu tenho um problema com você, a gente faz as pazes. Se a gente resolve, a gente resolveu. Passou, é. No dia seguinte, eu falo assim, cinema. Eu e o Lulu, a gente tinha brigas dentro do camarim, que quem passava na pátula assim, acabou o programa, hein, gente. Acabou. Sobre Nova Direção, quatro anos. Acabou o programa. A gente saía do camarim assim, cinema hoje, então, ninguém entendia nada. Vamos juntos. E resolviam. É, exatamente. A gente não tem mais tempo pra guardar isso da gente, não. Aí resolvemos, no dia seguinte, amor, terça-feira você vai num show da minha mãe, ele tá fazendo um show com a mãe. Ah, sim, sim. Já botei ingresso, vai levar sua mãe. Sua mãe tá com clima comigo? Eu falei, tá um pouco, Paulo. É. Ligou pra minha mãe. Sônia, resolvemos tudo. Ai, que lindo. Você vai vir amanhã na minha peça. Ai, gente, olha. Ai, que saudade, né? Depois que ele morreu, primeiro que eu chorei, eu passei um mês chorando pelos anos que eu... Perdeu, né? É. Perdi, né? Sim. Não percam. É, verdade. Não percam, não vale a pena. É. Ai, não vale a pena. Ai, é difícil. É que tem hora que essa pessoa não quer falar, não quer falar. É, não tem o que fazer, é verdade. Ai, chorei muito pelos anos que eu deixei de conviver, né? E fiquei feliz por eu ter feito as pazes, né? Claro! Imagina! Não, não, vocês nem mereciam isso. A amizade linda de vocês não merecia essa cortina se fechando dessa forma, né? Não, Deus me livre, gente. Não, tanta coisa que vocês viveram. Ah, e foi lindo, porque aí no final, na pandemia, a gente... A gente falava todo dia e ele falava assim... Não, porque tem fofoca retroativa. Vocês anotavam no bloco de notas? Eu tenho isso comigo. Retroativa da época que a gente tava brigado. Só faltou uma coisa, um filme de vocês dois juntos, né? Pra curuar. E a gente, ele tava na Amazon, né? Vocês vão fazer. Ele tava indo pra Amazon também. Então a gente tinha... Muitos projetos pela frente. Antes de fazer coisas juntas, que não deu tempo, né? Mas ele fez... Eu fiz o Minha Mãe... Minha Mãe é uma peça única. É, isso sim. E ele fez o... Falar sério, mãe, né? Uma participação. Sim, é verdade. É verdade. Dá o serviço do seu... Existem outras formas de vida. Além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos, ou seja lá o que for. E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco, que o empreendedor corre. Provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição pro Brasil. Tá cansado de pegar um busão às 6 da manhã todos os dias e ganhar uma merreca no final do mês? Você quer ter liberdade financeira, mas não sabe por onde começar? Fique calmo, eu irei te ajudar. Entre no grupo do Telegram abaixo, onde eu irei te ensinar a dar os primeiros passos. Te espero lá.